Tá rolando uma tag sobre dúvidas sobre a minha maternidade e eu liberei lá no Insta pra fazerem perguntas pra mim e hoje eu vou responder muitas dúvidas legais, interessantes, capriciosas Se você quer saber, fica comigo que eu vou te contar Olá! Eu sou a Mônica Romero, mas eu tava morrendo morrendo de saudade! Pois é, tirei um meizão de férias, foi maravilhoso Vou colocar pra você aqui uma partezinha das minhas férias e vou ver qual dia eu vou subir Lá no Instagram é um aviso, qualquer coisa vai lá me seguir no Instagram arroba o manac dos pais que você vai ver quando é que eu vou compartilhar algumas coisinhas Mas também tem lá nos destaques dos stories um monte de cidade que eu fui Lá eu compartilhei bastante coisa Pro YouTube não tanto porque é tapa de férias Alguém tem que descansar E nesse período de férias, esses últimos vídeos que você viu Do mês de maio inteirinho já estavam gravados A partir de agora, já estamos com a lista atualizada Já estou com gravações num curto prazo Mas vamos ao que interessa? Pedi lá no Insta Queria saber quais eram as dúvidas que as pessoas tinham Sobre a minha maternidade E cá estou eu com muitas, muitas, muitas perguntas pra falar pra você E meu dedo não para de correr isso, não para de acabar Que eu acho o máximo Então vamos lá, vamos começar A Richeldra Oliveira falou assim Mônica, ocorreu nidação contigo? É o seguinte, a nidação pra qualquer gestação ela precisa acontecer É que em alguns casos pode acontecer um sangramento Em outros casos não acontece o sangramento Eu tive sangramento apenas na minha primeira gestação que foi a do Lu, tá bom? A Lu perguntou assim No final da sua gestação saiu o tampão? Porque falta 5 dias pra eu ter meu filho e não saiu, por quê? Eu tive a perda do tampão mucoso apenas na gestação do Lucas, da Lari eu não tive E é comum acontecer a perda do tampão também só durante o trabalho de parto Então você não precisa se apegar Ai tem que perder pra eu poder entrar em trabalho de parto Não, tem pessoas que vão perder só durante o trabalho de parto Agora, se você perdeu o tampão mucoso antes de iniciar o trabalho de parto Quer dizer que em até duas semanas ele já deve começar A Nathalie perguntou assim Com quanto tempo seus seios pararam de doer quando você começou a amamentar? Nathalie, no caso da Lari eu não tive dor Eu tive muito na do Lucas e foram acho que um mês e meio, dois meses com dor Mas aquela dor forte mesmo foi por um mês Eu tive muita dor de colocar o Lucas no meu peito e chorar Insisti muito pra conseguir amamentar até que eu consegui ajustar a pega dele e deu tudo certo Mas até isso acontecer é um processo demorado Que ele precisava aprender a mamar, eu precisava aprender a amamentar A posição, o que que era mais confortável pra mim e pra ele Foi difícil Da Lari como foi muito emendadinha eu já tava ali com a prática Então foi mais fácil Mas se eu tiver um filho hoje eu ainda acho que vou passar pela mesma dificuldade que eu passei pelo Lucas Não é fácil mesmo ajustar a pega Aproveite todo o conhecimento que vai ter na enfermeira lá do hospital Do pediatra, da pediatra Aproveite o conhecimento deles pra você tentar ajustar Quanto mais rápido você ajustar Mais rápido vai melhorar a pega do bebê E menos machucadinhos terão nos seus seios A Iris perguntou assim Como você faz a divisão de tarefas na sua casa? Isso se os meninos ajudam em algo Iris, realmente as crianças não me ajudam muito Eu tenho a Irânia que me ajuda aqui em casa As crianças não ajudam muito O que eu coloco pra eles como as funções deles Por exemplo O brinquedo eles tem que guardar Se por acaso a Irana tiver que guardar e estiver fora do lugar Eles não podem reclamar Eles não tem esse direito Porque a organização é por conta deles A tarefa Eles tem que pegar da mochila Fazer a tarefa e devolver no lugarzinho da mochila Então tem essas divisões só que eu faço com eles Tem a parte também de pratos Mas é mais no final de semana Que daí eles tem Eles me ajudam a colocar a mesa do café da manhã A retirar a mesa do café da manhã Mas durante a semana Como é uma coisa mais corrida A agenda deles A minha agenda Então eu acabo não colocando muitas coisas Mas no final de semana eles tem que ajudar sim A Joyce perguntou Mônica Você trabalhou fora depois que os meninos nasceram? Não Joyce Eu não consegui Eu pedi demissão do emprego que eu estava Porque eu não conseguia deixar o Lucas Aí como eu engravidei logo na sequência da Lari Então nem deu tempo de eu procurar emprego Já comecei a ver alguma coisa que eu pudesse fazer Aqui em casa Para eu poder estar perto deles Hoje continuo trabalhando em casa Uso o tempo que eles estão na escola Para poder gravar para você Porque é o tempo que eu tenho mais silêncio por aqui E durante a manhã que eles estão aqui em casa Aí eu tento fazer aqueles trabalhos Que eu preciso de pouco tempo de concentração Que é responder um e-mail Fazer algum outro tipo de contato Algumas pequenas reuniões Então de manhã eu consigo colocar por aí Mas emissão de nota Essas coisas que eu preciso de concentração Aí é só no período da tarde sem eles Quando eles não iam para a escolinha ainda Que eles ficavam aqui comigo Aí o meu trabalho não envolvia Youtube Era só escrever Então eu aproveitava o tempinho que eles estavam dormindo Para eu escrever para o blog A Janaína perguntou Mônica você teve muita crise de choro na sua gravidez sem ter motivo? Eu posso dizer que eu chegava a desidratar Eu chorava por qualquer coisa Por um comercial Eu chorava quando eu via uma criança na rua Eu chorava quando eu via sem teto na rua Eu chorava quando eu via crianças pedindo alguma coisa no semáforo Tudo mexia demasiadamente comigo Muito, muito mesmo E foi nessa época que eu acabei Abolindo do meu Da minha lista de filmes para ver Qualquer filme que envolva qualquer tipo de tragédia ou problema com criança Então se uma criança vai ser sequestrada Se uma criança morre Eu não assisto e eu não assisto até hoje Eu não tenho mais estômago Antes eu conseguia Antes eu ter filho Mas depois eu virei uma manteiga derretida E eu passo mal assim que eu falo De chorar muito De ficar abalada Arrasada Mal E eu fico mal por dias Então até esses filmes eu tive que parar de assistir Porque começaram a mexer demais comigo Mas se você perguntar por exemplo para o meu marido Se eu chorava sem motivo Ele vai falar que foi muito pior do que eu falei Eu não sei se é porque ele tinha uma outra noção disso Ou se é porque como eu que vivi aquilo Eu acabei não contabilizando o quanto foi Mas ele vai falar para você que eu chorei muito mais Que eu dramatizei muito mais do que eu acho que eu fiz Mas tem um lado meu que acaba concordando um pouco com ele Porque acho que na comparação Como era antes para como eu fiquei na gravidez Acho que teve um salto muito grande Eu não era tão emotiva, eu não chorava tão fácil E até hoje eu choro com uma facilidade assim De receber foto de bebê que acabou de nascer Ou quando eu vejo uma mãe amamentando o bebê Eu fico toda emocionada Aí pelo lado feliz da coisa Então hoje eu choro muito fácil E eu não tenho problema nenhum com isso Não tento esconder Eu só tento segurar quando eu estou gravando aqui com vocês Para não tirar o foco Mas se eu não estou gravando eu não tento esconder Eu não tenho problema nenhum em chorar Em assumir que eu estou chorando E assumir todos os sentimentos que eu tenho Isso é um presente da maternidade Porque quando a gente começa a esconder o que a gente sente A gente também está passando para os nossos filhos Que o que eles sentem não é valioso Então acho que a gente tem sim que validar Cada sentimento que a gente tem E tentar mostrar também para os nossos filhos Que eles existem Que é possível a gente externar isso Que não é feio externar E que se é uma coisa ruim Que a gente tem que arrumar uma solução Para melhorar tudo isso A mãe perguntou Mônica como foi o desmame dos seus filhos Eu tenho dois vídeos que eu só falo sobre o desmame Do Lucas foi repentino Eu tive que parar de amamentar de uma hora para outra E da Lari foi uma coisa mais gradual Eu vou ver se eu não lembrar Se eu não lembrar você me cobra nos comentários Vou deixar o card aqui Desses dois desmames que eu conto direitinho Do Lucas quando eu descobri que eu estava grávida da Larissa Eu tive que parar de amamentar com risco de aborto E pela idade que o Lucas já estava Ele estava com dez meses Dez meses quando eu descobri Eu tive que interromper a amamentação A Lari parou com um ano e meio Mas aí já foi uma coisa um pouco mais gradual Mais tranquila Mas assim Mexeu comigo demais Porque daí eu sabia Como a gente só tinha planejado dois filhos Que seria a última vez que eu ia amamentar E eu amava amamentar Por isso que acho que falta de amamentação mexe tanto comigo É uma coisa que eu Nossa eu admiro Eu amo Acho lindo demais A Jéssica perguntou Mônica você também pensou que não ia dar conta no começo? Jéssica eu penso até hoje que eu não vou dar conta Eu penso constantemente que eu não vou dar conta Só que daí a gente descobre Que a gente nunca vai dar conta do jeito que a gente imaginava Porque o nosso filho não é como a gente imaginava Ele tem sua própria personalidade Seus próprios sonhos Seus próprios problemas E eu como mãe também Eu acabo não lidando com algumas coisas como eu imaginaria que ia dar Às vezes porque eu achava que eu ia ficar nervosa e na verdade eu consigo me controlar Ou porque eu achava que ia ser super tranquila e ainda pirei por alguma razão Então as coisas acontecem no dia a dia de uma forma diferente do que eu imaginei Então por tudo isso eu me senti às vezes frustrada Eu ficava achando que era difícil Até que você para para pensar e olha o seu passado Você começa a perceber que você dá conta Não do jeito que você imaginava que daria Mas você vai dar conta Do seu jeito Do jeito que dá para dar conta E eu acho que é o jeito que todo mundo dá conta Acho que ninguém consegue fazer as coisas totalmente perfeitamente A gente erra Mas errar também faz parte desse processo Ninguém nasceu pronta para ser mãe A gente vai aprendendo a ser mãe também com o tempo E a gente vai aprendendo a ser mãe de filhos de idades diferentes Então eu já sabia, eu aprendi a ser mãe de bebê Mas agora eu estou aprendendo a ser mãe de criança grande De criança de 8 anos Que me faz perguntas, por exemplo Mamãe, por que as mulheres colocam silicone? E dói colocar silicone? Vale a pena colocar silicone? Meu filho veio com essas perguntas na semana passada Então assim eram coisas Agora Novos desafios E eu estou aprendendo a ser mãe dessa forma Então não sei se eu vou dar conta Às vezes eu acho que não Mas quando eu paro para pensar eu falo Quer saber? Eu vou Eu vou Porque eu amo o que eu faço Eu amo meus filhos Eu me dedico muito a eles E o que eu puder fazer de bom para eles Eu vou fazer Que fique muito claro Fazer o bom Não é passar a mão na cabeça Fazer o bom é prepará-los Para enfrentar seus próprios problemas Ai Guedes perguntou Mônica, sentiu medo na hora do parto? Então mais ou menos Na do Lucas eu não tinha medo Eu tinha uma frustração muito grande Porque eu tentei parto normal Eu queria parto normal Achei que estava tudo certo para o parto normal E não rolou Quando eu tive que fazer a cesariana Que o Lucas estava entrando em sofrimento fetal Eu tinha medo pelo sofrimento Medo dele estar de repente Ter engolido o mecônio Eu tinha medos muito envolvidos A vida dele Ao bem estar dele Não ao meu Mas ao dele eu tinha E... Então assim O mais difícil para mim Não foi lidar com medo do parto O mais difícil para mim Foi lidar com a minha frustração De não ter acontecido o parto Que eu tinha sonhado E é por isso que eu bato tanto na tecla Em parto Aqui no canal Porque foi uma frustração real Que eu vivi Que foi difícil superar Quando foi brudar a Larissa Eu já precisava fazer cesariana De qualquer jeito Porque o intervalo entre o parto Era muito curto Não tinha tempo Para ter uma cicatrização Eficiente A ponto de eu tentar um parto normal Ai eu fui super tranquila Eu tinha um médico Que eu confio demais Eu tinha uma equipe Que é a equipe dele Então se ele confia Eu estava confiando Eu confio cegamente no meu médico Que é privilégio de poucas pessoas Nem todo mundo tem esse privilégio E ele já era meu médico Antes de eu engravidar Então como eu tinha essa confiança toda nele Sabia o que ele estava fazendo Eu sabia que ele estava ali Pensando no melhor para mim Pelo meu bebê Então nesse sentido Eu fiquei muito bem aparada E eu fiquei muito tranquila Mas a hora que o Flávio Pôde entrar no quarto Que estava acontecendo A cesárea Para ficar comigo O meu coração Acalmou demais Ai foi Ai eu Ai foi emocionante Porque Por mais que eu Que eu tivesse preocupada Com o Lucas Não tivesse com medo Da cirurgia Eu estava ali Sem meu marido Eu ia ter um filho Tão tantas coisas Minha vida ia mudar tanto Naquele momento Que esse medo Da Mônica Que ia nascer Junto com meu filho Era real Ele acontecia Eu só não tinha consciência Que era tudo Tudo isso me assustava Porque eu não sabia Se eu ia dar conta Eu não sabia como é que era amamentar Eu não sabia uma série de coisas E eu não sabia se eu ia saber fazer E... Então assim Mas naturalmente as coisas vão acontecendo É... Normal ter medo de parto É normal Mas tenta entender Qual é o seu medo Da onde vem o seu medo É o medo da cirurgia É o medo da mudança de vida É o medo De ter acontecido alguma coisa Com o seu filho Como no meu caso Que está me atrando sofrimento Então você tem que entender Qual é o tipo de medo Para você ver Qual é a melhor forma De lidar com ele No meu caso Como eu falei Meu medo era muito voltado Ao bem estar do Lucas E depois Ao mudança de vida Que a gente teria Era a primeira criança Que ia nascer na minha família Em... Mais de 23 anos Então... Era bem assustador Para mim Mas... Quando colocou o Lucas assim Perto do meu rosto Ele parou de chorar Na hora eu falei Cara, é meu filho A partir de agora Eu... Vou dar um jeito Não importa o que eu tenha que fazer Eu vou fazer É... É uma sensação Que é tão difícil explicar Mas acho que foi uma das melhores Que eu já senti E eu senti a mesma coisa Quando a Larissa nasceu Colocaram o rostinho dela Perto do meu E ela parou de chorar É... Eu achei que eu não fosse ter a mesma emoção Mas é a mesma emoção Incrível Incrível A Bre Mãe de Um perguntou Foi a maternidade que fez você se tornar uma blogueira? Nos conte como começou Vou contar essa história Bem brevemente Que se não Vou me estender aqui por muito tempo E aí vai ser... Depois eu faço uma parte 2 Tem muita coisa Eu não saí nem da primeira página De tanta pergunta legal que tem Mas... Sim Foi a maternidade que fez Depois do parto do Lucas Eu... Fiquei muito traumatizada Com essa sensação De não ter conseguido Ter um parto normal Como assim? Meu corpo é tão ruim Tão ineficiente Será que eu... Não nasci pra ter filho? É... Eu me culpei Todos... Todos os problemas De eu não ter conseguido Uma cesaria... Um parto normal E ter ido pra cesariana Eu colocava a culpa em mim Eu tentava encontrar razões Que na verdade Meu corpo só não trabalhou pra isso E é o corpo que eu tenho Tá tudo bem Sabe? Eu não precisava Me colocar tão pra baixo E eu sempre fui uma pessoa Que trabalhou com internet Então eu ficava muito em blogs Em sites E sempre que eu via Que você não tentou o suficiente Você não mentalizou o suficiente Você tinha que ter ido pra banheira Você tinha que ter feito exercício Tinha que ter feito pular na bola Tinha que ter feito tanta coisa E eu não fiz E eu comecei a me sentir culpada E eu não achava apoio E aí eu pedi demissão Do meu emprego Porque eu não consegui lidar Com o fim da licença maternidade E... Logo na sequência Engravidei da Larissa Aí quando eu engravidei Eu precisava trabalhar Não só por mim Mas também pela renda da casa O Flávio também contava Com a minha renda Pra ajudar aqui em casa E com dois filhos A despesa aumenta E aí foi ele que falou Simô Você ficou tão mal Quando você ia pra esses blogs E sites E não encontrava o suporte Que você tava procurando Não encontrava acolhimento Por que que você não Começa a acolher essas pessoas? Por que que você não Faz um site Da forma que você acredita Que é legal fazer? Passando informação Mas sem julgamentos Sem... Dedo na cara E aí eu cumpri essa ideia dele E aí surgiu O Monarca dos Pais Primeiro post que eu escrevi Foi no dia 13 de janeiro A Larissa estava com Seis meses de idade E a partir dali Eu escrevia um post por dia De segunda a sexta Isso durante três ou quatro anos Aí depois disso Aí veio pro YouTube O YouTube já tá com dois anos E depois veio o Instagram Então as coisas foram acontecendo Mas eu virei blogueira Por causa da minha maternidade Com certeza Como eu disse Tem muita, muita... Nossa, olha quanta coisa Vou só falar um aqui ó A última Brinde Antes de eu fechar Porque essa pergunta eu não posso pular Mônica Quando você amamentou Quanto tempo demorou Para os seus seios ficarem sarados? Essa pergunta tem várias interpretações Então aquela primeira Que é Quando eu comecei a amamentar Quanto tempo demorou Para curar as feridas Que foram feitas Então no caso do Lucas Entre um mês e meio e dois No caso da Larissa eu não tive E depois que eu parei de amamentar Os meus seios nunca mais ficaram sarados Eles caíram muito Eles não estão Como eles eram antes Não estão mais tão em pezinho Eu tenho seios muito grandes São pesados E eles caíram Então não ficaram saradões também Então tem essa interpretação Que é o saradão de ginástica Não, não ficaram Nem vão ficar Por conta da quantidade Dos meus seios serem grandes Eu teria que fazer uma cirurgia Mas ainda não estou pronta Para encarar a cirurgia Porque só cagou na mesa Português, claro Eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Vou fazer uma parte 2 Vou gravar agora Na sequência Porque tem muita coisa legal Não esquece de deixar o seu curtir para mim E eu te vejo no próximo vídeo